Fala aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouco da qualidade dos nossos moletons 3 cabos. A gente pegou aqui de exemplo esse Hugo Boyz bordado, olha a qualidade do bordado, olha a perfeição da costura, ele vem com ilhóis no cadastro, para quem não sabe, ele não evita estragar a gola do moletom, ele é um moletom com duplo forro, dupla camada, bem forrado, olha a espessura do cadastro do moletom, olha a qualidade, ele é um moletom bem peluciado com 600 gramas de gramatura, então aqui é o melhor moletom do Brasil, você vai estar levando para sua casa, vem com a gente, aqui não tem erro, vou te mostrar aqui os toques dos moletons aqui, aqui é um pedido separado de moletom, a gente acabou de separar, esse aqui vai para a GQE na Bahia, pedido de moletom aqui, beleza, aqui a gente tem mais moletom, tudo é a pronta entrega assim, enquanto a tua compra pode ficar tranquilo, e aqui a gente tem um produto a pronta entrega, e o cliente escolhe 100% o seu pedido, beleza, como vocês fez o teu pedido no site, nossa mercaderia toda, toda é a pronta entrega, tem mais aqui, moletom até umas horas aí.